Incêndio em hospital que trata pacientes com covid-19 no Iraque, deixa 66 mortos. É a segunda vez que um incidente do tipo atinge hospitais iraquianos que cuidam de pacientes com coronavírus. Um incêndio em um hospital que trata pacientes de covid-19 na Síria, no sul do Iraque, deixou 66 mortos e mais de 100 feridos nesta segunda-feira, 12. Fontes ligadas à área de saúde alertam que o total de mortos pode ser ainda maior, porque havia, na noite de segunda-feira, pacientes desaparecidos. Dois funcionários estão entre os mortos. De acordo com um repórter da agência Reuters que presenciou a Sena, socorristas e profissionais de saúde levaram corpos carbonizados para fora do hospital enquanto muitos pacientes tosciam no meio da fumaça. A agência de notícias estatal iraquiana disse que as operações de resgate no hospital continuaram mesmo depois que as chamas foram controladas. Segundo testemunhas, a operação foi bastante complicada. As causas ainda não estão completamente esclarecidas, mas um relatório preliminar de polícia aponta uma explosão em um tanque de oxigênio dentro da ala de pacientes com coronavírus do hospital. Uma multidão se aglomerou no necrotério. As pessoas culpam as autoridades locais por negligência. Em abril, uma explosão em um tanque de oxigênio em um hospital que atende pacientes com covid-19 em Bagdá, capital do Iraque, deixou 82 mortos e 110 feridos. Relembre no vídeo acima. O coronavírus infectou mais de 1,4 milhão de pessoas no Iraque. O número de mortos no país passa de 17,5 mil. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.